Música Olá, meu Deus, quem fala é o Júnior Fita Badia Elite E hoje, como toda terça-feira, agora trago aqui pra vocês do quadro novo Que é o terceiro episódio do especial Champions League da Ásia Da temporada de 2021, falando sobre os clubes que estão disputando esse torneio da Ásia É como se fossem libertadores aqui para nós E hoje é respeito sobre o Shabab Al-Ali Dubai Se você já gosta desse tipo de tema, deixe seu like, ative o sininho, ajuda o canal a crescer E bora para o vídeo Nasceu em 1958 com 69 anos de história como Al-Ali E em 2017 o clube mudou o seu nome para o Shabab Al-Ali Dubai E o seu maior rival é o Al-Ali O seu estádio é o Rashad Stadium Com capacidade total de 15 mil lugares Sua localização é em Dubai, Emirados Árabes Unidos O clube do Al-Ali teve seu nome nos anos 70 Quando em 58, dois times da cidade, o Edah e o Al-Shabab se uniram E quatro anos depois, o clube do Al-Ali também se juntou para formar o Al-Ali E em 2017 o clube possui um novo nome que é o atual nome do clube O Shabab Al-Ali Dubai O clube possui alguns títulos também Que são entre eles sete campeonatos dos Emirados Árabes Unidos Que a última foi conquistada na temporada 15 e 16 Oito Copas do Presidente, a última em 2012 e 2013 Três Emirates Cup, a última em 2016 e 2017 E quatro Supercopas do Emirados Árabes, a última foi em 2016 E o clube também possui uma lista de vários jogadores brasileiros que passaram pelo clube Que são eles, o Everton Ribeiro que hoje está no Flamengo O Gilmar Rubá, o Grafite, ex-jogador ídolo do São Paulo O Oswaldo, o Renato e o Eduardo Pereira Rodrigues E entre eles, outros jogadores famosos como o Ricardo Quaresma português E o Fábio Carnavalo já passaram pelo clube do Al-Shabib O Shabib Al-Ali Então é isso, espero que vocês tenham gostado Falando a respeito sobre o clube dos Emirados Árabes Do especial Champions League da Ásia Semana que vem tem mais, não deixem de conferir os vídeos que estão por vir E os vídeos que eu vou lançar e os vídeos anteriores Ativando o sininho de notificação do canal E semana que vem tem mais, o especial Champions League da Ásia Amanhã temos o especial Paulistão B1 da temporada 2021 Então é isso, e quinta-feira tem o desliga E sexta-feira tem quatro jogadores de futebol Então é isso, espero que vocês tenham gostado Falando a respeito sobre o Champions League da Ásia Encerrando aqui a transmissão Fiquem todos com Deus e fui!